Salve galerinha do BKB, os mais loucos da galáxia, vídeo novo se iniciando no canal, já deixa seu like mano, já se inscreva no canal, vamos pra cima, vamos regaçar mano, hoje é sabadão, rapaziada ajuda nós, a gente já, mano, a gente eu acho que esse ano ainda chega nos 200 mil inscritos hein, 200 mil inscritos, essa é a meta mano, olha o sinal da chuva mano, ali no muro, se a gente ficou? Rapaziada, pra quem não sabe, o Brolão, que é esse super, hiper, mega, tridilaca aqui, o mais hypado do Brasil, vou te explicar mais uma vez, o Brolão quebrou a pata quando era pequeno, foi mordido em 3 lugares, esse cachorro não era pra estar na sinofilia, esse cachorro, depende da mão que ele ia rapaziada, ia ser totalmente desconhecido, ia ser autonasiado, ou talvez a pata amputada, porque o cara que comprou ele na época não quis mais, porque ele quebrou a pata, foi um dia de fogo, de artifício, tá ligado? Aí soltaram fogos lá, o pai dele atacou ele, enfim, desnorteado com os fogos né, ninguém quer que os cachorros late, mas ninguém quer proibir os fogos né, é difícil, é proibido na realidade né, a galera geralmente quando o cachorro late, ou morde alguém, o cachorro que é o agressivo, mas o cara que solta os fogos sempre é o certo, é incrível isso mano, a gente vive no Brasil, então enfim, então o Brolão ia ser desacreditado, eu sabendo disso, eu falei, não, eu quero esse cachorro, comprei, paguei, trouxe, e hoje o cachorro é o mais conhecido no Brasil, mas tudo mano, que é difícil, tudo que é muito requisitado, é um pouco mais complicado, uns tempos pra cá o Brolão começou a mancar a pata traseira aqui ó, do lado, do lado direito, e eu fui descobrir com alguns exames que ele tinha rompido a lapela, rompimento, lapela, lapela jiu-jitsu, patela, rompimento de patela mano, ele rompeu, é, o que é isso, é um ligamento, rompeu o ligamento, por quê? Porque é um dog pesado, então, escorrega às vezes, piso, e isso, enfim mano, tem que fazer cirurgia, eu não optei por enquanto pra cirurgia, então eu tô trabalhando a musculatura dele mano, pondo pra andar todo dia, tô dando alguns remedinhos, mas eu acho que em breve eu vou tá fazendo essa cirurgia, então eu vou tá mostrando o rolé do Broly hoje na quebrada mano, valeu? Já vou escolher a coleira do Broly aqui, vamos de verdinho né, pra representar o que? Brasil mano, Bolsonaro, você é louco, blusa vermelha, credo, como que tem? Deus me livre, você quer progredir mano, olha cachorro lindo pai, olha cachorro lindo, é macho, vamos que vamos, bora rapaziada, bora com o rolé com o Braulão, mano o Braulão tá em jejum, tá ligado? Pera aí, deixa eu ajeitar um negócio aqui, pio, rapaziada, o Braulão tá em jejum, ó, a BKB, por que que tá em jejum? Deixa eu aproximar um pouco a cansa, melhor pra rapaziada, eu dog, não sinalizar, mas assim ficou muito longe, deixa eu regular aqui, tá melhor pra galera, aí, bora mano, E aí, fai, ó Vai dar cedo, vamos Aí, rapaziada, o brolo tá em jejum Por que que tá em jejum, patrão? Pra não passar mal, entende? Quando ele vomita, passa mal Ele chama carne em jejum, ó Eu quero que ele trabalhe aquela musculatura ali Tá ligado, ó Essa musculatura aqui, rapaziada Eu passei até uma pomada ali Tá ligado? O roupimento De patela aqui embaixo Eu creio que é ali Onde ele se sente mais Então vamos, vamos pro rolê, mano Diretamente aqui da quebrada Da mansão Dos monstros Ali é um Uma mata ali, rapaziada Ele passa um rio Rapaziada, você vê no meu vídeo aí, quem é das antigas Quem acompanha faz tempo Mas eu peço quem não é também Se inscrevendo no canal, pai Vamos que vamos, é marcha Que é BKB, o brabo BKB, você vende filhote? Sim, mano, lógico Entra em contato no meu Insta Que meu Insta tá aí na bio Do YouTube Chama a gente lá Segue a gente também no Instagram Fortalece mais Vamos que vamos É que eu falo Por que a galera fala que o BKB É o embaixador Rapaziada Vocês acham Que os Que 90% dos criadores Vai ter essa paciência Que o seu cachorro Tá com uma lesão O cara pegar Passear com o cachorro Ter paciência Fazer carne em jejum Vocês acham, mano Os cara não tá conseguindo Fazer carne em jejum Nem pra saúde deles, mano A maioria Não tô falando de todos, não Mas vocês acham que vai Aí, ó Bichão, ó Ela não tá mancando, mano Vai ter essa paciência De fazer carne em jejum Com o cachorro Mano, infelizmente Quando você for Bicho é forte, hein, mano Olha Bicho é ajeitado, olha Olha a coisa linda, mano Viu? A sombra já quer deitar Ai, bichão Pra ramar Vamos, seu colega de rolo Mano Quando vocês for adquirir um dog Tem um mosquitinho que nasceu Vocês tem que ver, mano Da onde tá vindo o dog, entendeu? Da onde você tá adquirindo, mano Opa Saiu a coleira aqui Sem querer Olha aí pra você ver o deslizo Rapaziada Quase aconteceu uma caca aqui Eu vou explicar pra rapaziada, ó Tá vendo, ó Ele deu uma buleada com a coleira Porque eu tô andando com a namaciota O que acontece? Eu bambiei a coleira aqui, ó E passou o pescoço E saiu Por que que ele fez? Ele foi falar cachorro Não pensa Mas tá perto do rio aqui, mano, ó E o vagabundinho gosta de ir no rio Tá ligado? Vou pegar até mais firme agora na coleira E o vagabundinho gosta de ir no rio Ele tá perto do rio Já queria sair pra ir correndo pro rio, ó Ei, brolão Tô de olho não sei agora, meu camarada Aí, ó Agora ele já firmou o passo na frente O bicho é ligeiro, mano Ele falou o quê? Tá perto do rio Esse calor, filho Esse cara andando comigo Eu vou é dar um timbun Aí, ó É, rapaziada Felizmente Se o brolão é um cachorro descontrolado, ó O que que acontece? Felizmente ia atacar, né? Aí quem que é o errado? O pitbull é o errado Ah, o outro é menor Mas o outro é cachorro Com dente, vira na coleira E, ó É, rapaziada Mas não Mas como o brolão Graças a Deus é um cachorro Tranquilo, cegado Não dá nada, mano Entende aqui o negócio Bicho é bonito, hein, rapaziada Aí, essa aí é a nossa Nossa quebrada, mano Tá ligado? Essa aí é a nossa quebrada, tio Ó O rio passa de fora a fora É, o sol tá meio quentinho mesmo, mano Então eu vou passar aquele aqui um pouquinho na sombra Não tá assim o extraordinário Que agora é 10 horas da manhã O brolão é um dog pesado Tá ligado, mano? Como eu costumo ele andar Deu de pequeno Ele não sente tanto Mas ele já é um cachorro Que já não é assim Totalmente foda pra andar Eu nem gosto disso, mano Eu só Ó, o chão tá fresquinho, ó Tô com dois pés no chão Tá tranquilo Agora começou a dar meio dia Já esquenta, né, mano? Aí já não pode ser com o seu cachorro mais Mas se fosse a raica Agora você é tranquilo Agora você é mais não ser com um cachorro De 60 quilos 80, 90 quilos Você vai andar com esse trem 90 quilos também não Mas tem uns que fala Tem uns que fala Que tem cachorro de 80 quilos Ai, piada mesmo Ai, que jeito você vai dar um rolé Com o seu dog, mano? Não tem jeito O brolho Onde eu... Aqui, ó Essa aqui é a pasta Que ele quebrou, rapaziada Essa aqui, ó Foi quebrada lá Pode ver que ela é Quebrada em 4 lugares 3 lugares A veterinária Falou, ó Às vezes pode acontecer Ele andar E às vezes não Entende? É Na hora que for abrir Pra fazer surgir E aí? Beleza Bicho é grande, não é? Aí, ó Vai nele ou não? Vai nele ou não? Trabalhar um pouco? Vai Olha que ele quis tomar as águas ali Olha o tamanho Tá fera Da hora, né? Isso, hein? Vai aparecer no YouTube aí, ó Olha o tamanho Bicho é grande, mano É, olha aí Que por bonita, hein? Diferenciado, né? Diferenciado Que beleza Aí, troca Acabei de tocar um parceiro ali Bati um papo ali De quase duas horas Mas no vídeo não mostra, hein? Agora vamos voltar pra casa Ó, tá no bichão Ele tá puxando Doidinho pra comer, mano Doidinho pra arrancar Vai buscar Será que ele tá pronto pra correr? Ai, ai, ai Vai me derrubar Gatinho Braulão Bicho é monstro, mano Velho Aí, troca Só Jesus Vai causa Ó Mansão dos monstros Na área Bora 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 pra mansão, mano Bora É, louco Nada para os projetos de Deus, mano E é isso, troca Deixa o seu like aí Galera, quer ver eu entrando aqui? Vamos ver Ó Vamos ver eu entrando aqui Ó Mansão dos monstros Mansão dos monstros, hein, Braulão? Vamos porração pro Braul Pra começar a analisar o vídeo Mas a galera fala Você não deu ração Um cachorro Bora Mas como tá chovendo muito Dá muito lodo aqui, rapaz Lava esse lodo depois Marcha Então, vamos lá